Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque temos o melhor versus pior versão. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Eu não canto bem, mas eu tô feliz, porque hoje temos o melhor versus pior versão. Biscoito de Natal! Gente, eu tô bem louca aqui, porque eu fico muito feliz quando eu gravo o melhor versus o pior pra vocês. É um vídeo que eu sou muito grata, eu sempre falo isso pra vocês. Muita gente me conheceu através dele, é um vídeo que vocês sempre me pedem. Eu não tenho mais ideias de coisas normais pra fazer, mas a versão de hoje é uma versão festiva. Estamos em dezembro, estamos chegando no Natal e hoje teremos o melhor versus pior de biscoito de Natal. Eu vou confessar pra vocês que eu acho esses biscoitos de Natal uma coisa muito de fora do Brasil, parece tipo assim coisa de filme, sabe? Eu nunca fui muito acostumada a comer biscoito de Natal, pouquíssimas vezes eu comi, mas é aquele gingerbread, que chama, que é um biscoito de gengibre. Ele é super conhecido no mundo inteiro, é aquele bonequinho lindinho, sabe? Eu acho muito fofo. Inclusive tem vários filmes e desenhos de Natal que o biscoitinho ele é falante, daí ele vem assim e fica falando. E hoje estamos aqui, uhuhu, pra pedir biscoito de Natal. Acho que eu tô animada até demais pra fazer um vídeo que eu sento e como, não é mesmo? Bora lá pro nosso aplicativo de entrega pra pedir biscoitos de Natal, provar, comparar o melhor, o pior, ler as avaliações e é isso. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Então galera, eu já abri o aplicativo aqui. Esse aqui é o biscoito que eu falo pra vocês, gingerbread, casal. Gente, que legal, tem um menininho, um menininho, que fofo. Enfim, tem várias opções de gingerbread e agora vamos ver qual é o local com a melhor avaliação e com a pior avaliação. Então é o seguinte galera, olha quem tá lá, se não é ela, minha árvore de Natal. Ela é menor que a minha mão. Mas é que eu não passo Natal aqui, né, no meu flat, eu passo Natal sempre com os meus pais. Lá na casa dos meus pais tem sim a árvore, enfeites natalinos, enfeites natalinos, mas aqui, acaba que não tem porquê, eu quase não fico em dezembro, mas eu amo Natal, amo decorações. Vou mostrar tudo pra vocês quando eu chegar lá no sul, vou mostrar a decoração, vou gravar vídeo lá pra vocês também, de final de ano, de Natal, de tudo. Mas, neste momento, eu acabei de encontrar os dois estabelecimentos, o de melhor avaliação e o de pior avaliação. A avaliação do melhor estabelecimento é 5.0. Ou seja, é a maior avaliação de todas, é tipo o top do top do top do top em biscoitos. E a de pior avaliação é a avaliação 3.9. É uma avaliação super boa, é quase 4. Mas, eu acredito que seja por ter poucos estabelecimentos, né, uma coisa que eu especifiquei biscoito de Natal, é uma coisa super sazonal, é só agora, neste período. Então, acho que justifica isso. São poucos estabelecimentos que tem, então, não é uma avaliação horrível, mas, comparado a 5.0, é uma diferença grande. E uma informação que vocês sempre me pedem a respeito dos valores. O gingerbread, eu me sinto muito chica quando eu falo gingerbread, ou seja, o biscoito de gengibre, o biscoito de Natal, da melhor avaliação, custou R$20,90. Já o biscoito da pior avaliação, custou R$14,50. Então, é uma diferença aí de R$6,00, mas, como eu sempre falo, se tu for comprar 100 unidades, vai dar uma diferença bem grande. Então, agora, vamos esperar os nossos biscoitinhos. Enquanto a gente espera que, juntinhos, os biscoitos chegarem, já deixa o seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, os vídeos de Natal, eu quero fazer muitas coisas comemorativas para vocês. E se inscreve neste canal maravilhoso, que chegamos a 3 milhões, agora, arruma 4, 5, 10 milhões, que a gente vai crescer muito juntos ainda. Tcharam! Eles chegaram. Olha que coisinha mais fofinha, gente. Esse é o biscoito da melhor avaliação, e este é o biscoito da pior avaliação. Aí, os dois são muito lindinhos. Não parece que eles vão falar do nada, assim, tipo, abrir a boquinha e falar? Eu sou muito de desenho animada, eu amo filme de Natal, essas coisas assim, e eu adoro quando tem os biscoitinhos falantes. Gente, e olha esse biscoitinho que veio com a melhor avaliação. Eu tô apaixonada. Olha a delicadeza desse biscoito. Meu Deus, que coisa mais linda. Ui, de balinha. Ó, queria dizer que eu fiz até um cenário diferenciado aqui para o nosso melhor vs pior versão Natal, que eu botei a minha super árvore de Natal gigantesca. E ela desmancha, ó, é só pegar assim, ela desmancha, porque ela é de papel. Ó, um cenário vermelho. Ai, chique, né? Vamos ao que interessa, que eu tô ansiosa para provar os nossos biscoitinhos e dar as minhas avaliações. Tirei eles das suas embalagens, os dois vieram com a embalagem assim, ó, para não entrar nem um arzinho. Ou seja, os dois devem ser super crocantes. Eu vou começar pelo de pior avaliação. A diferença deles de tamanho é bem grandinha. Eu não sei se... É, eu acho que vale a diferença de valores, né? Sendo essa a diferença de tamanhos. Esse grande tem 60 gramas. É, esse aqui deve ser umas 40. Mas enfim, vamos ao que interessa. Vamos provar esses gingerbread. Hum, tem um gosto estranho, para ser bem sincera. Não sei, eu senti gosto de tudo menos de gingerbread, sabe? Tipo assim, tem um gostinho de gengibre. E pior que ele tem um cheiro de pão de mel, falando bem sério. Eu achei ele um pouco seco, para ser bem sincera. Mas eu realmente, assim, não identificaria isso como um biscoito de Natal, sabe? Ele parece uma bolacha Maria, assim, um biscoitinho de maisena, sabe? Tem gosto de bolacha de maisena. Sendo super, super, super sincera, assim. Confesso que eu me decepcionei um pouco, porque eu achei ele fofíssimo. Super crocante, super gostoso, assim. Crocante ao ponto que chega a ser um pouco seco. Mas eu não senti o gosto do que eu queria sentir. Eu confesso que eu estou um pouco decepcionada. Eu achava que ele ia falar comigo, e agora eu comi a cabeça dele, e agora ele não vai mais falar. Ah, mas ele tem boca ainda. Então ele pode falar ainda. Enfim, vamos provar a de melhor avaliação, para eu poder realmente comparar. Se talvez eu estou criando uma expectativa diferente do que é. Mas os que eu comi na minha vida, eles realmente tinham um gostinho. Ó, esse aqui, ele tem muito mais cheirinho. Hum, nossa, isso tem cheirinho de casa de vó. Meu Deus. Eu vou comer a perna dele, porque vai que ele grite quando eu morda. Eu estou ainda na expectativa que ele vai falar. Gente, esse aqui tem muito mais sabor. Ai, que cheirinho gostoso. Gente, eu adoro essas coisinhas. Hum, muito diferente. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber aqui, o quanto um é mais fofo do que o outro. Esse aqui, ele é muito mais fofinho no meio. E esse aqui, ele é extremamente crocante o biscoito inteiro. O que acaba deixando ele um pouco seco. Dá pra perceber, eu acho, né? Que esse aqui, ele é um pouco mais aerado. E ele é mais fofo no meio. E esse aqui, ele acaba sendo super sequinho no biscoito inteiro, assim. Tirando que, realmente, esse biscoito, ele tem gosto de biscoito de Natal. Ele tem gosto daquele glacê, assim, sabe? Realmente, a diferença... Hum... Me manchei toda. Realmente, a diferença, ela é bem grande entre os dois. Eu confesso que eu me decepcionei de verdade com esse aqui, porque eu achei ele muito fofinho. E os dois estão com uma aparência linda, assim. Mas, realmente, se eu for comprar meu biscoito de Natal esse ano, ele, com certeza, vai ser da melhor avaliação. Porque eu amei. Achei ele fofíssimo, ele é realmente maior. Eu acho que vale a diferença de valor entre os dois. E ele é muito mais fofinho, muito mais gostoso, muito mais saboroso. Mas, agora, vamos ver as avaliações do aplicativo, pra gente ver se, realmente, as pessoas, né? Concordam comigo ou não, se tem mais coisas a acrescentar. Então, bora! Então, vamos lá! Melhor avaliação. Eu nunca passei o Natal nos Estados Unidos, então, eu não posso comparar e dizer que é, porque eu não sei. Janaína, 5 estrelas, biscoito grande e super decorado. Ótimo presente para o Natal. Concordo! Eu daria de presentinho, assim, sabe? Tipo, gostei também e super concordo. Bruno, 5 estrelas, biscoito na crocância ideal. Sou fã. Concordo também, achei ele crocante por fora e bem maciozinho por dentro. Ele parece meio que um pão de mel, assim, sabe? Eu queria poder dar pra vocês provarem, assim. Tomara que um dia inventem isso. Meu Deus, eu vou ser muito feliz. Imagina que legal vocês estarem assistindo ali no YouTube. Aí eu, então, galera, prova aí. Aí vocês, sabe, sentem pelo menos o cheiro. Já seria um super adiantamento na nossa vida. E agora vamos para o de pior avaliação. Andrea, 1 estrela. Massa do biscoito seca e sem sabor. Não recomendo. Eu achei ela seca também. Eu não achei sem sabor. Mas eu acho que não condiz com o sabor que tu cria expectativa quando tu vê o biscoito, sabe? Tipo assim, não tem o gosto de biscoito de Natal. Ele tem um gosto de biscoito de maisena, assim. Me decepcionei com relação a isso. Jefferson, 1 estrela. Decoração do gingerbread deixou a desejar. Esperava mais pela imagem do aplicativo. Eu achei ele fofíssimo. Achei ele super bonitinho. Vou confessar que eu não lembro da imagem do aplicativo. Juliana, 1 estrela. Biscoito seco demais. Decepção. Realmente, ele é muito mais seco do que o outro. Eu dei uma decepcionada também. Mas não com relação a isso. Acho que foi muito mais pelo sabor, assim, sabe? De tu criar a expectativa, tu ver o biscoito e criar aquele gostinho na boca de Natal. E ele não tinha. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Natal. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau!